porque Deus tem um negócio extraordinário na tua vida e coisa grande vai vir pra você mas é preciso que você se posicione pra que a minha presença seja real na sua vida, aí a Bíblia diz assim porque assim diz o Senhor ainda uma vez glória a Jesus e ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus a terra o mar e a terra seca e farei tremer de todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encheri esta casa de glória diz o Senhor dos Exércitos eu farei tremer as nações Deus está disposto a dizer assim eu farei com que tudo que é de especial das nações venham para vocês eu farei com que aquilo que vocês nem está esperando que aconteça aconteça de maneira sobrenatural maior do que vocês estão esperando porque eu abalarei eu farei checar eu sou o Senhor vocês são queridinhos meus se vocês quiserem por onde eu farei com que aquilo que vocês estão de fato se colocando diante da minha presença como eu quero eu farei algo muito maior do que vocês possam imaginar eu não sei o que Deus vai abalar quem Deus vai abalar qual é a estrutura que Deus vai abalar qual é qual é o lugar que Deus vai abalar qual é o ambiente que Deus vai abalar qual é o sistema que Deus vai abalar qual é o espaço que Deus precisa abalar eu não sei qual é só sei que Deus que Deus fará com que aquilo que é seu venha para você o que é seu vai vir para a sua mão o que é seu Deus trará até você quando você se coloca diante de Deus e reconhece que você precisa dele que você necessita dele as coisas começam a acontecer de maneira extraordinária é muito bom eu vou dizer para vocês uma coisa eu quero repetir eu vou repetir durante toda a minha vida é muito bom dizer que Deus faz porque todo mundo diz eu quero ver viver sim ou não? há muito profeta aí dizendo ai Deus faz é lindo demais pastor que coisa linda Deus vai fazer uma coisa grande Deus vai mandar dinheiro para a sua conta eu estou dizendo que Deus não faz não mas eu quero ver que você viva o que você está pregando viva chega de agir com palavras eu quero ver ações eu quero ver alguém de contar dizer que realmente Deus fez eu sempre entendi que o evangelho é assim é o evangelho de você dizer assim ah pastor você diz que Deus é grande né? é mas ele faz mesmo irmãos Deus faz mesmo em que área você possa imaginar? por que pastor? em que área você imaginar? você que está doente aí você que está doente me lembrei porque o Espírito de Deus me fez lembrar você que está doente aqui eu queria tanto que Jesus me curasse toda essa luta e Deus cura Deus ainda cura eu queria tanto que Deus vou dar essa minha vida financeira é melhor no lugar de falar viver e viver experiências extraordinárias dois mil o problema de Noemi foi em dois mil e dezenove dois mil e vinte dois mil e vinte eu estava dentro do meu carro uma Highlander como no Brasil o que é? como uma SW4 dentro do meu carro indo para a Georgia isso em dois mil e vinte num carro grande passou com pessoas atrás que estavam vindo do Brasil estavam aqui em casa e a gente foi para a Georgia aqui para Atlanta em outro estado saímos da Flórida e fomos meu coração aflito atribulado muito angustiado minha filha tinha recebido o diagnóstico de que tinha recebido o diagnóstico de que estava com câncer e o câncer era de mama e o câncer